Que todo mundo já sabe que esse cidadão aqui é o pai da mentira, isso não há dúvida. Quem não lembra em campanha, quando ele dizia que não era democrático e não era ético eleger um ministro da Suprema Corte como um amigo. E agora, o seu advogado aqui, o que é que o Lula fala? Fala a mão dos militares, que ele devia escovar a boca do lado dos militares. E agora, veja o que ele diz, palavra de Lula. Prudência e democracia. Os militares da Suprema Corte como amigos. Você não indica o militares da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os militares da Suprema Corte têm que ter currículo. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. Bora ver, né? Eu sou contra. Lula hoje. Eu já esperava que eu indique ao Zanin. Eu acho que todo mundo, todo mundo esperava que eu fosse indicar ao Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Pessoal, somente isso que Lula está dizendo e afirmando que Zanin é seu amigo particular. Foi seu advogado, certo? Com segundo interesse, claro. Agora imagine, Zanin, lá na Suprema Corte, aonde ele julgará. Aonde ele julgará diretamente todos os interesses do governo, porque quem está lá na presidência é o amigo dele, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não acredito que o Senado, na sabatina... Primeiro que não deve haver sabatina. O que deve haver, sim, é o povo clamar. É o Congresso começar amanhã, a partir de amanhã... Entendeu? Entrar com um pedido para embargar essa indicação que é antidemocrática. Isso é vergonhoso. Não é prudente, não é democrático. Ó, prudência e democracia. Ele está dizendo, pessoal, isso aí foi aqui na campanha de 2022. Cinco meses depois, Lula muda o discurso. Isso é vergonhoso. Você que é pedista, você que fez o L. O que é que você acha? Escuta, amigo. Hum. Atraso e retrocesso. Ele é contra. 2022, Lula hoje. Isso é vergonhoso. Esse é um antidemocrático.